Olá, tudo bem? Sou Moisés Reis, vou fazer mais um vídeo para você aí, saindo aqui da cidade de Timóteo, Minas Gerais, sentido e Patinga, vou passar pelo Fabriciano, aqui é bairro Timirim. Vou virar direita aqui, já peço aqui, direto aqui, vai para 381, não é? É, só virar direita aqui, vamos passar em frente o... Eu não vou passar pela BR não, 381 não, vou passar pelo Fabriciano. Isso, aí vamos passar em frente o cemitério ali, aí já que ainda tem a ponte nova ali, do Fabriciano? Tem. Você pode ter opção de passar por baixo ali. Vamos voltar para o Fabriciano. Você está falando da vinda principal lá do Fabriciano? É, da principal. Não, tem a polícia nem que para lá. É que tem vários caminhos, né? Que se eu passar, né? Tem um filme que eu tenho um canal no YouTube, entendeu? Que eu posto esse aqui sempre em outro canal. Esse de estrada aqui, sempre eu mostro no Moisés, rei de tudo. Que lá nesse canal aí eu posto para as vitoriadas lá, né? Eu não estou muito postando esse tipo de vídeo de estrada, não. Mas se tiver um tempinho lá, você faz a visita por curiosidade, tá, André? Para ver esses vídeos, vai para o canal Moisés, rei de tudo. Que é o canal secundário, né? Vai direto. Ah, não. Direto não. Tem que virar. O balãozinho aqui. Esquerda. Olha, está junto aqui na rede. Olha o papaz aí. Só que quando nós vêm, nós passamos por cima lá. Nós chegamos de cima, né? Por lá mesmo, eu não conheço esse caminho. É, né? Porque o GPS jogou por lá quando eu vim para cá. Nós passamos, nós... Passamos pela ponte velha da Sesita. É. Passou pela ponte velha da Sesita ali. Era lá na rodoviária. É, e passa... Não, não foi na rodoviária, não. Nós passamos perto da rodoviária, do Timóteo. Do Timóteo, é. Deva ser risco que o GPS estava julgando para nós entrar naquele lugar e nós não entrou. Pois é. Entendeu? Aí nós vêm direto. Nós falamos, não vamos conseguir o GPS, não. Porque por lá eu conheço a estrada. Direto mesmo, né? É, vai direto. Vai até no sinal. Ah, por lá eu conheço a estrada. Mais ou menos. Até a chegada dentro da cidade. Quando chegar dentro da cidade eu não sei mais. Ah, não foi aqui a tela. É, passou lá perto do João XXIII. O bairro João XXIII. É, está vendo a entrada normal. Aí no sinal aqui, você vai pegar a esquerda. A esquerda? É. Deixa eu ver a fraca aqui. Ela é que pode. Não tem fraca de cama. Tem não. Isso eu pego a esquerda. Quando a pessoa já conhece mais local, é melhor. Você veio para o hospital. Você está vendo essa avenida e veio para o hospital. Só que lá na frente está uma fraca. O hospital. E você entra e vem na rua de trás. Ah, sim. E vai aqui a da Copasa, entendeu? Ah, tem outra. Só que ali não dá opção de a gente ter lá na frente. Ah, tem um pato da Copasa por ali, né? Acho que tem um pato da Copasa por ali. Aí para baixo, a gente entra ali e tem um... Tem uma chacra profunda aqui. Não está de chacra víscica. Hã? É canto vivo. Ele. Coronel Fabriciano. Não faz sem movimento na semana. É, é. Olha. Aí. Isso aqui tudo já é timiri mesmo ainda, né? É, tudo de morte. É, é. Pode tocar direto. Direto, direto. Ah, não. Não passa nessa aqui, não. Ah, já sei. Você já saiu lá. Aqui. Não. Eu estou enganado. Aqui, ó. Hã? Vamos sentar na rotatória para pegar direita para cá, tá? Tá. Vou pegar essa mão da direita aqui, ó, onde os carros estão entrando. Ah, tá. Aqui, ó. É. Vai direto. Não vai nem. Ah, beleza. Você quer ver o JPS, tá vendo? O JPS já tá. O JPS já tá mostrando, tá? É só a palavra, é. É mesmo lá. Tá só mostrando. Deixa eu fazer esse balãozinho que toca direto aqui. Hã? 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 Vem pela veia. Ela veio para, foi viciando. Hã? Aqui não. Passou um pedacinho da 381, não? Passou. Passou um pedacinho dela e virou a esquerda. Eu aí. Passou o pé da Césita aí. Passou sem marca, né? É. É isso mesmo. É um pedacinho da 381. Então, esse caminho aqui, ele é mais perto. Ele é mais perto, né? Sim. Se você estiver gostando do conteúdo aí, está assistindo aí, pode estar conferindo outros vídeos aí, tem uma playlist aí, tá, que é na estrada, tá, Moisés aí na estrada Aí você, pega a esquia, beleza, e tem vídeo lá que eu posto de cidade de Patim, não é no Belo Horizonte, é no outro canal que eu fiz vídeo lá de Belo Horizonte, né, nesse canal aí Mas esse canal, você vai em sobre, você quer ficar na fotinha lá, você acha o Moisés aí de tudo lá Que eu posto, só esses vídeos de estrada, mas só vídeo de estrada mesmo Ah, esse tá desativado Não, tá funcionando Ah, você falou velho aí Mas ele é antigo É, né, o sumiteiro é muito antigo Agora só, o senhor não quer passar pela BR381 não, né Não, o que eu quero É com a biciada mesmo, pra poder mostrar mais, né Ah, não é mesmo Entendeu? Porque tem opção de passar pela BR aqui, mas ele é atalho, então Não, o que eu quero passar é com a biciada mesmo, pra mostrar, pra gravar, né Você vai entrar nessa rotatória aqui, ó É Vai pegar lá, não tá vindo com esse carro, a velha, a ponte 9 ali, ó Hum Vai entrar esquerda aí Olha o quanto do caminhão passou É Ah, sim Direto, aqui é 381 É Ah, beleza Então Para lá na 381, Manel Pega a direita agora aí, ó Direita aqui, ó Esse aqui é a ponte 9 Ah, a ponte 9 Ah, nós vamos atravessar a ponte 9 Então nessa ponte, nós não passamos nessa ponte aqui, não É Nós passamos, foi na velha Nós passamos na ponte velha lá Lá da Césita, é Lá em cima, ah, sim Mas ela não tava caindo, ela tava caindo, né É, porque ela também tá passando aqui, é um pesado, quer mais A casa que vem, é um pesado Ah, achei, achei que a empresa arrumou ela E tá precisando arrumando novamente Eu acho isso, não Acho que agora você passou lá Tá, o parque ela tá nova, ele arrumou ela Olha, se o senhor quiser agora, ó Passar por dentro do centro de Codriciano Tem que seguir quilômetros de azul lá, tá vendo? Ah, sim Ah, já sei, pega lá, ela sai lá embaixo É, passa em cima da rodoviária Agora você vai passar por baixo, não vai ser por baixo Eu vou passar no centro Vou passar no centro aí, porque o pessoal tá, fica conhecendo mais do Codriciano, né Isso Então passa aqui, pega lá na rodoviária Sota o morrinho, dá caixa econômica Cadê no centro, desce e pega a antiga 381 em cima também Tá Aqui já é Fabriciano Aqui já é Fabriciano Aqui já é Fabriciano Aqui agora já cai no Coronel Fabriciano É Minas Gerais, tá? Tem um prédio ali dentro do Federal Aqui já é o centro da cidade O centro de Coronel Fabriciano Aqui já é o centro de Coronel Fabriciano Aqui já é o centro de Coronel Fabriciano a gente tem visto muito dele mas tem razão do carro assim né é e a rodoviária rodoviária aqui a nova é a velha né rodoviária velha aqui a direita é a nova e a velha é uma coisa é a esquerda aqui pode ir atrás do ônibus, a linha do ônibus aí a gente vê a ilha é só naquele aquele aquele em cima ali só andei com um pouco aqui é oi é, tem um outro hospital ali ae, mas tem um hospital, o hospital aqui na frente aqui né é o hospital municipal hotel o motoqueiro é bom que já vai para frente vai chegando e já vai agora tem um fica para trás eu não sei para que eu não sei para que tanta pressa de eu não sei para que tanta pressa de eu não sei mas o cedo motoqueiro ele está na frente mesmo ele ficar para trás é ruim ele ficar pegar o lugar de um carro direita né direita né direita aqui com o ediniz aqui o hospital está aqui embaixo aqui né o hospital o hospital o hospital o hospital não passou pela pela educadora não está na frente ali né outra para trás a da educadora o ediniz aí é a direita aqui ó o supermercado com o ediniz o ediniz mas lá vai tomar conta se tem tudo não precisa é é porque bem do mercado assim é mais movimentado e essa hora também é a hora do pessoal está largando serviço é é ué Ai, gente! Não me dico around here pra ver se... Não me dico around here pra ver se... Oi! Oi! Agora que eu saí do hospital Liberou agora Esperou a gente que eu estou indo embora já Vai chegando aí Tá bom, tchau Oi Tá bom Olha, eu assinei lá, olha Todo o seu tempo Estou passando a ver se não É Tá, tu chega ali já Tchau Estou, estou bem Tá Deixa Aqui é outro hospital também Aí é a Unimed A Unimed É, atrás da Unimed Mas e o nosso lado do carro? Ele está para cima, não? É, o nosso lado do carro vai para o lado de trás Já vi no hospital aqui Vim ali não Meu pai esteve internado ali Essa O médico falou com ele assim, Moisés Ah Senhor João Eu não estou falando com o senhor para parar de fumar Eu estou só falando com o senhor Que se o senhor parar É É É muito bom para o senhor mesmo E o meu pai tomou uma cigarra de palha Ah Depois de dia não fumou mais Só no médico falar com ele Ele não sendeu um cigarro mais Sim Vem meu pai Porque é um cigarro, tá? É, menino Eu vou falar com você verdade Se eu tivesse continuado fumando Eu não podia fazer essa sinurgia, não Mas como tem 10, quase 10 anos Eu já ia fazer 10 anos que eu parei A chapa está limpinha E para você fazer essa sinurgia Um tanto de tem que De visão para o cara fazer E fazer, né? Tá doido aí, não? Demais E aí 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 Qualquer exame de pessoa Pra fazer Aí Aí ele já Ele tem que fazer Tanto exame Preto Passar Passar Um�� Passa E aí E eu dei sorte Eu acho que eu fiz esses exames tudo ali naquele trem ali perto do caçula ali, do Panahá ali, pegando o caçula. Ficado para ele já uma foda ali. O negócio lá é da uzimina, vamos cuidar. Estou imaginando umas cujas. Tirar esses radars daqui tudo, né? Isso aqui era radar cuja passava. Acabou com isso tudo. É que foi testado de 14 dias. Oi? Foi testado de 14 dias. Testado de 14 dias? Trabalho confirma. Trabalho com contabilidade. Ah, contabilidade. Tem conta própria? Não. Ela está sendo para o ponto de conta que ela está testado de cabeça também, olha. Nada, mas ele é doido. Eu tinha uma suspeita de convite. Eu cheguei lá no mesmo momento e me deu uma testada. A testada estava em casa. E eu sou aposentado. É, quando eu fui. É ex-da, acho que a pessoa vai precisar, né? É, me fez o convite. Me deu a testada. Vocês viram a entrada aqui agora também? Sim. Aqui, olha. Aqui? É. Esse aqui vara lá no que? Lá no Bojardim? Não. Você vira no Silvio Pereira. Ah, Silvio. Vai lá. Tem vira lá no Santa Cruz. É nova, escada nova. Lá perto de Santa Cruz. Enfim. Que inferno. Essa estradinha aqui, olha isso aqui, era ruim demais também, tá? Esse assalto aqui. Nossa. Era uma... Cheio de buracos isso aqui, ó. É, passava os caminhões para trás. É, aí quebrava tudo as carretas. Quebrava. Sim, sim. Exato. Vamos lá para o ônibus. Meu amor para o ônibus. Meu amor é que ele é disfarçado. Olha. Bom, correu tudo bem com a cirurgia Isso é bom demais, né? Nossa, Deus Vou fazer cirurgias, hein? Vamos pra casa Já fiz a montagem de gel, né? Já fiz a montagem de gel? Já fiz a montagem de gel? Ah Estou tranquilo É rápido também a cirurgia O Pouco estava indo embora Coloca a telinha Telinha Isso aqui é o modo zíper Do lado de lá ali caiu Foi um caminhão com 11 boi Correu boi demais A virada dali Tão bom caminhão Eu toquei que desce e desce colado na traseira Você tem que descer passado não Qualquer freadinha te bota na traseira Você tem que dar uma freadinha Fica porra em cima do teto do carro Colar demais, agarrar demais é ruim É bem 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 Chegando o bairro Horto Do lado, a direita também é Horto Não, a direita pra cá É a Malanare Será que isso aqui não pertence o outro não? A Malanare é do lado de baixo O outro é a esquerda, eu sei que o outro é a esquerda Agora do lado de aqui Vai ficar melhor aqui, essa escuridão doida Fazendo um retorno aqui Aí é 381, direita e vai lá para a Azonde, tá gente? Aqui eu vou fazer o retorno aqui 381 também, sentindo governador Valadares É, amigo Ele tirou o radar na frente, o que tirou não? Tirou? Tirou também? E a gente tinha o rodadinho aqui E aí E aí Oi Tem escada para subir? Não, tem não Tem não, não tem escada não Ah E aí E aí E aí E aí Não conseguiu ligar no marreco, fiquei com giga doente, aquela hora que eu levantei, fui lá no banheiro, eu liguei e foi. O marreco não conseguiu ligar, viu? Trava, né? Travou, não sei porque eu tava sentado, sentado, eles deram um cortinho na viria aqui, né? Puseram em espalhada, aí travou. Mas não aguentei no banheiro, foi chato, nem foi fútil, já tá lento, lento, sempre vão andar na direita, né? Aí dá espaço pra quem quer andar um pouquinho a mais. E se eu quer andar mais devagar, eu sempre tô na direita. Eu sei que tem gente que quer andar mais, dá o espaço pra quem quer andar, entendeu? A minha escada aí tem as duas pistas, dá escada pra pessoa andar. Se tiver três, melhor ainda. Você tem escada pra subir? Eu tenho escadinho, escadinho pequeno. Mas tem gente lá pra te ajudar? Tem. Você tá acima da Rua dos Reis ou não? Não, eu tô na de baixo. Ah, você tá na de baixo, né? É, faz tudo caro, carpaço ali. Ah, sim. O Rony morava ali, você conhecia o Rony? O Rony? O Rony, é. Morava ali ou não? Morava perto ali, no fim do campo. Ah, com o Rony é o Moreninho, né? É. Na Bahia, né? Agora não sei o nome desse poder não, eu conheço o trabalho ali no Tô Freca ali. Tá bom, mas pra vocês verem aqui, né? Hum. Mas aí não mora ali mais não, mora. Não, mas você mora não. Você tá falando é o Rony? É o Rony, é o Rony. Ah, é o Rony. Você tá falando, morou na minha casa. Morou lá? Morou na minha casa uns 4 anos aqui, claro. Ah, ele mora lá no Jardim Vitória agora. É, ele comprou um gastamento lá no Jardim Vitória. Tinha um passatinho branco, né? Sim. Ele trabalhava na Divasco. É, um passatinho branco. Então não é esse não, então esse aí é outro. Ah, pode ser outro. Ah, pode ser outro. Ah, pode ser outro. A direita aqui vai pro centro de Patinga, tá? A direita aqui vai pro centro da aveia. Ah, não vamos lá. Olá, vamos lá? Então vai pro centro de Pato. Novo Cruzeiro, se abrir do Novo Cruzeiro, sobre a BE381. A direita aqui, o Parque Ipanema. GPS aqui do carro, depois vou atualizar ele. Ah, o do carro. É só pegar o cartãozinho e levar lá. Esse aqui é mais fácil fazer mexer do que... Esse pequenininho aqui, rápido demais. O outro também não é ruim não. Olha isso. O outro também não é ruim. É a hora do ranch. Isso, a hora... Tem um nesse horário aqui no Parque. Tem carro de andar, tá? Tem carro demais nesse trem. Tem carro de velho. Passar pela Marginal, pela... Manain. Avenida Manain. Direto aqui, Barre Iguaçu, tá? Aqui é Avenida Manain. Pena que você não pode virar para o caçula ali, ó. Você vem aqui e não pode virar para lá, ó. Você tem que passar lá, ó. E tem um negócio... Aqui tem ali que não ficou bom, não, ó. Você tem que fazer aqui retorno lá, assim, também, para voltar. É difícil, irmão. Eu não queria descer uma mão aqui, atravessando o rei aqui, ó. Fazer um pontião. Vamos fazer uma ponta. Desce aqui, peça o vácuo e já caiu para o barco. É, é. Quem vem aqui, quer sair fora aqui, se você quiser ir para o lado do Parque Ipanema, quer dizer, né? É. Aí, se você passasse aqui, era bom demais, hein? Se desse essa coisa... Quando elas fizessem, se tivesse feito esse projeto, ficava melhor. Pessoa que vai para Iguaçu, vai para Iguaçu. E essa viagem aqui rende mais, porque ela não tem sinal. Só que aí eu estou achando, é sempre comerciante, pô. Oi. Que faz isso, pô. Hum? Pode ser. Aí, não... Está quem trazer a feira para aqui, ó. É mesmo, isso é lá que está o que é mesmo. É mesmo, mano, aí. Hum. É errado. Aquela feira ali, é errado. De base a fiação, velho. Está quem se trazer para aqui, velho. Falou que é a figa de baratinho ali, né? Hum. É, oi. Hum. É, oi. Menino, minha perna está no peso. Não sei se é porque as marrares têm apertado demais aqui. Não, pera. Talvez porque não acabou a necessidade ainda, bô. Não acabou, já muito. Hum. Acabou? Se tiver detraseado. É porque está novo demais, bô. Não, é porque eles apertaram isso aqui demais aqui no joelho. Ó, apertou, mas apertou mesmo. É porque está esticada. Deve chegar lá, deixa ela esticada. É. É. Pedacinho aqui, cara. Você achou que passando aqui, achei que ia adiantar um pouquinho. Não, eu tento acordar de trás, mesmo jeito. Passado por lá, ó. Vai pular, pular. Vai pular também é a mesma coisa. Mesma coisa, né? É a mesma coisa, que isso aqui não tem. Isso aqui você não tem escapulha. Era para o caravê. É caravê, deve andar um pouquinho mais rápido. É caravê, deve sair lá em cima, né? É. Hum. O caravê, nós espichávamos aí, ó. Hum. A gente só quer andar um pouquinho, mas acho que está com a amenda também, bô. Porque o negócio é a hora mesmo. É a hora. 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 É a hora de pique. É, oi. Quanto? Seis, seis, dois. Então, é. Seis, seis, dois. É, é pique. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito de sair. E aí você vê a filha está para trás aí. É aí. É aí. Vou ver a filha está na frente. É aí. Eu tenho um desigualdade. Eu vou ver. Eu vou ver. e lá sabe que o semáforo dá uma controlada e semáforo aqui é aqui não para se dá de modo ai vai lá vai chegar lá e aí o que é que é que é que é isso demais mesmo ele é muito O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A água enxortou? É, enxortou a ponta dentro da agulha. Por uns coelhos? Dentro da veia. Você tá doido? Eu dei sorte, então que eu dei um fio, garoto só e pronto. A veia tá toda curvada. Aí a corpôs, sempre atravessando aí. Foi uma só que é uma porra de água. Que tá bobo? A corpôs por mim é só de avisa aqui. É um pouco forte lá. Aí só jogou no braço de fiato. Passou a jogação de avisa. Eu não vou aguentar não, que doeu. Eu tava escurrando a ventralhinha de um jeito. A água juntou e marcou. O que é? O que é? O que é? O que é? É o que eu tô comendo a comida aqui, né? E depois, depois faz cirurgia e mais oito. Não, eu estou contando umas quarenta horas, dia de ontem, dia de ontem meia-noite, nove horas, quer dizer. Ué, esses carros não vai mais não. Tem que dar uma garra. Já vai só engolando. Vai só engolando. Tem que esperar, os motoqueiros vão chegando devagarinho aí e vão ocupando o espaço deles para poder acelerar e vazar fora. É. 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 Você acha um lugar bom de esboçar, de projeto? Achei. É. Eu vou falar que eu sei, o cara fica sem comer, nem é mole não, viu. É. O que eu tenho que criar fome, né, pro caralho? É. 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 forte, né. É. 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 Você vai lá na Sidona. Você vai lá na Sidona, que é a rua lá. É. 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 Mon donating. É. 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 Agora eu vou Pode ir ali Pode ir ali Agora não pode ir, mudou Antes podia se mudar Isso é para pegar aquela ali Debaixo ali Lá você sobe Na ilha de fato Isso aqui Isso aqui é a Tobias Aí cai na Sidona Sidona aqui pega a esquerda Você está na casa do meio Onde o Rony morou Direto ali que você mora Não, está certo Para cá Onde lá vai os motoqueiros É, vem os motoqueiros aí Aí você pega a esquerda A Tobias é que é azul É que ali Você está nessa daqui A direita aqui É tanta gente que pergunta Você está mais no final É tanta gente Vai te ver Está no segundo verde aí Segunda casa aqui No verde aqui É isso aí É isso aí Você consegue É isso aí Vamos lá. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, beleza? Vou estar encerrando aqui agora.